muito bem designer e designer tudo bem com você tudo ótimo bom vamos lá para mais um tutorial só que esse tutorial vai ser um pouco diferente porque porque eu vou desenvolver 99 peças de social media deste meu cliente o designer piscinas ok a questão é veja quanto tempo você vai ver em quanto tempo realmente eu desenvolvo essas peças então vai ser um tutorial vai só que eu vou fazer na velocidade que eu costumo fazer ok se você não é inscrito já se inscreve no canal e ativa as notificações e graças aí também a panda print que nos proporciona e fazer esses tutoriais e papos design e todo o conteúdo que a gente traz para você então vai lá na fanpage dá o seu like vai no canal se inscreve e também vai lá no instagram da panda print e também deixa de visitar o site tá bom www.revendapandaprint.com.br para você revender materiais de impressão digital de altíssima qualidade bom então vamos lá começar então a primeira coisa que eu fiz foi abrir o a imagem do cartão de visitas né do designer piscinas aqui eu tenho todas as informações que eu vou precisar e também eu já abri aqui essas reais reações vinhas aqui que a gente desenvolveu numa live não sei se vocês lembram a desenvolver isso aqui ó no cora draw inclusive tá para download lá no meu site tá no site não está completo ainda mas já tá para download isso daqui e alguns mockups exclusivos que eu fiz aí para vocês então vamos começar como eu falei vai ser na velocidade que eu faço ctrl n aqui nós vamos deixar mil por mil eu gosto de deixar aqui web né e colocar aqui mil por mil pixels resolução de 96 ok shift f4 dois cliques barra barra para cá e para cá as linhas guias seleciono clico aqui aqui eu vou colocar 40 pixels de margem e com a setinha do teclado eu ajusto a minha margem ok então muita coisa vai ser revelado nesse tutorial para vocês vamos lá então primeira coisa eu já tenho aqui um croque né junto comigo vocês vão acompanhando o desenvolvimento vamos lá control e nós vamos pegar aqui umas imagens que o cliente já mandou tá isso aqui são piscinas que ele faz piscinas muito bonitas vamos dar o power clip dentro Alt vamos pegar a imagem dentro do power clip vamos esticar aqui muito bem vamos lá no cartão pegar o logotipo e também essa cor aqui de fundo control tab vamos colar aqui ok control tab vamos pegar opa control tab vamos pegar aqui página 2 vamos pegar essas informações control c control tab e control v muito bem vamos pegar e vamos pegar e vamos duplicar esse logotipo para cá eu vou aumentar ele aqui e eu vou dar um comentário aqui vou dar um control para desagrupar ele eu só vou pegar esta marca aqui ó a marca do designer piscinas que eu também vou utilizar nas peças e você vai notar que eu vou usar alguns esquemas bem interessantes que eu posso dizer que é uma linha de produção pode se dizer assim muito bem vamos aumentar essa informação aqui também para a gente saber o que a gente está pegando né muito bem paleta de cores tá mais ou menos aqui eu vou pegar essa paletinha aqui de cores também control x control v beleza tirar o contorno com o botão direito e agora vamos começar a brincadeira a fonte que ele gosta de de usar nessas peças já vou escrever a frase aqui no caso né o sonho você vai certo ou sim ou não né o sonho de sua piscina o sonho de sua piscina destaque para a piscina logicamente né piscina está muito perto de se tornar as frases as frases no caso são eu que crio mesmo tá bom então aqui você vai ver realidade que eu dei destaque para duas informações importantes piscina e realidade porque essas duas palavras elas já se remetem ao sonho a realidade você nega você querer tornar realidade algo então vamos lá aqui eu vou dar um controle para agrupar e aqui eu vou fazer uma brincadeira agora bem bacana que essa piscina está em perspectiva tá vendo olha só que bacana que ela tá em perspectiva né então eu vou brincar aqui eu vou colocar essa fonte também na mesma perspectiva como se ela tivesse olhando aqui para a água nós podemos fazer isso em efeito perspectiva e aqui nós podemos ajustar o texto de acordo com a mesma perspectiva aqui da da piscina beleza e podemos ir além nós podemos duplicar essa esse agrupamento aqui nós podemos usar aqui o espelhar verticalmente vamos pegar aqui e aqui e aqui a gente pode fazer essa brincadeira apenas rotacionando clicando novamente juntando aqui é com essa outra fonte aqui essa outra frase que a gente colocou como se fosse um reflexo né mas não está aí no reflexo então nós vamos colocar aqui a ferramenta a transparência jogar uma transparência e não deixar tão branco ok não pode deixar branco ali porque se não realmente apareceu um fake bem feijão mesmo aqui eu tenho um controle aqui maior da 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 questão do da transparência né vamos ajustar aqui um pouco mais ainda ok a brincadeira tá feita aqui agora eu vou duplicar isso daqui vou colocar aqui a paleta de cor azul cadê o azul aqui vou aumentar isso daqui vou colocar o modo de mesclagem aqui no número de transparência modo de mesclagem colocar em multiplicar só para dar um efeito aqui e também vou colocar a transparência para baixo power clip dentro ok pegou o logo vamos deixar aqui no canto porque o que tem que estar em destaque aqui é a piscina logicamente né e aqui eu vou pegar a essas informações aqui o site e o e-mail tá só que o site e-mail quero que tenham bem menos destaque e colocar aqui e colocar aqui neste canto muito bem e aqui vamos colocar o telefone fixo do nosso cliente aqui maravilha ok então se você não tá aqui é porque eu já tenho de cabeça mas aqui ele está preparado para os 20% né os 20% de texto aí na imagem maravilha esse aqui eu vou descer um pouco mais é só um efeito mesmo e agora eu vou fazer dois efeitos dentro do power clip que é para a gente pode colocar preto e depois eu vou fazer aí uma sombrinha porque para ganhar destaque essas informações se não tem não ganha destaque a mesma coisa acontecer em cima então é um efeito aí de feito muito muito bacana muito interessante que vai fazer com que a fonte aqui ganha destaque primeiro post pronto vamos lá duplicar página somente camada dois cliques aqui não foi aí agora foi uma próxima eu também baixei algumas imagens de banco de imagens gratuitos tá banco de imagem gratuito é vamos lá vamos lá vamos lá lá tem uma foto aqui essa aqui ó essa daqui mesmo que eu fiz o croquis aqui muito bem mas vai falar pô André mas uma câmera dessa pô essa é a brincadeira né essa é a brincadeira é um estilo vintage né um estilo mais vintage vai ficar bem interessante para esse anúncio que eu vou fazer agora agora vem a questão de repetição nós vamos pegar este mesmo efeito aqui ó e vamos repetir aqui só aqui só aqui só na parte inferior tá olha que bacana muito bem aqui eu vou repetir o símbolo aqui eu vou esticar o símbolo e também nós vamos usar a questão aqui eu vou usar a caneta e eu vou desenhar uma forma dentro aqui do sim aqui opa acho que até aqui só para que é só fechar aqui para que para nós podemos é com shift nós comemos isso aqui colocar no parque dentro nós já temos esse efeito muito bonito muito bem aqui ó deixa eu pegar o logo aqui questão de repetição novamente vamos colocar o logo agora neste canto aqui só que tendo um pouco menos de destaque ok tudo alinhadinho né tudo bonitinho alinhadinho e aqui eu vou enfatizar a os telefones os whatsapps aqui do cliente ok muito cuidado com as margens aqui em exibir nós vamos colocar aperfeiçoado para vocês verem melhor e aqui eu também vou dar um destaque para o telefone fixo aonde eu vou pegar esta cor selecionei aqui a cor clico aqui e puxo aqui para a fonte eu já duplico aí a questão da cor né clica muito bem e aqui eu vou também aqui não vai dar para duplicar porque tá em perspectiva então vamos colocar aqui é pose para para a foto e esse tipo para foto vou dar um control K para separar essas duas fontes aqui essas duas frases vou colocar a mesma fonte fonte padrão você veja que eu estou criando um padrão né aqui na foto e o ar e foto eu vou dar um control K porque eu quero que este ar ele não tenha um destaque tão grande assim então eu acabei de criar um contraste tipo gráfico para minha peça a mesma coisa vai acontecer aqui gente vai acontecer aqui a mesma coisa olha só vamos pegar foi veio tá pronto aqui tem aqui pose para foto na piscina é claro muito bem aqui eu vou usar a ferramenta caneta para fazer um clique na fotografia e por isso que a ideia da cama câmera analógica caiu muito bem nessa proposta né selecionamos aqui os quatro as quatro linhas que fizemos vamos dar aqui um soldar e nós vamos aqui clicar em f12 nós vamos aumentar aqui um pouquinho para quatro acho que para quatro para cinco deixar aqui redondo aqui também redondo ok pode até um pouquinho menor acho que três vai ficar em bom tamanho com o botão direito branco e vamos clicar aqui ó se tiver aqui cortar clica aqui em borracha e nós vamos fazer uns efeitos bem bacana aqui ó de splash só passando a borrachinha você já tem este efeito bem bacana aí ó e pronto vamos lá então e aqui agora contra o tab 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 cadê os meus emojis eu fechei até aqui vamos colocar aqui um hoje de like bom tá bom unindo aí o analógico com o digital e colocar dentro do powerclip aqui ó e aqui ó e aqui pronto vamos lá inserir página pós dois cliques vamos salvar isso daqui né post designer piscinas junho pronto vamos esperar salvar enquanto tá salvando se inscreva no canal já deixa o seu like se você tá gostando desse tutorial rápido rápido no sentido de ser rápido vamos lá próximo e aqui nós vamos usar agora uma outra uma outra imagem tá aqui vamos usar esta imagem aqui colocar dentro do powerclip alt pegamos a outra imagem dentro ok muito bem aqui a gente pode usar a repetição para mais para mais momentos vamos colocar isso aqui aqui um pouco para baixo exatamente por causa do contraste que a gente vai ter que ter ali né para mais momentos de pura felicidade opa deu um erro aqui vamos lá volta 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 perfeito para mais momentos de pura felicidade 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 também um destaque aqui com a menininha feliz aqui toda legal e aqui nós vamos fazer um desenho com a caneta de alguma uma pequena onda tá acho que até um pouquinho aqui vai ficar bacana e aqui nós vamos duplicar aqui e isso nós vamos duplicar para baixo vamos deixar com a linha branca e esse aqui nós vamos deixar totalmente branco para dar esse efeito opa para dar esse efeito bacana aqui só vamos tirar a linha desse daqui e vamos colocar dentro do powerclip pegar esse aqui e pegar esse aqui dentro do powerclip maravilha a questão da repetição novamente aqui né deixar esse logo aqui ele agrupar porque a gente sempre vai usar ele e aqui nessa questão nós vamos repetir novamente aqui a cor só que agora nós vamos criar o contraste entre o branco né e isso é muito importante a questão de contraste é super importante e aqui nós vamos enfatizar somente o site alinhado ali com o design é o piscinas da marca vamos só diminuir um pouquinho mais essa questão aqui né muito bem e aqui nós vamos desenhar um rostinho feliz somente usando linhas e aqui nós duplicamos você vê que quando você é conhece ou você como é que eu posso dizer você tem experiência no software você já sabe aonde você tem que ir isso é muito importante né f12 então já que não está funcionando você sabe onde você tem que ir isso é muito interessante ctrl g pintou mais uma carinha feliz aqui e mais uma aqui embaixo só que não 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 está com tanto destaque aqui exatamente porque é um decrescente né muito bem vamos colocar só mais um negocinho aqui porque eu achei que está muito vazio então foi 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 beleza próxima seria página após muito bem ctrl s vamos salvar esperando aqui salvar esperando aqui salvar muito bem próxima vamos lá ctrl i vamos agora lá nas fotos de piscina novamente e deixa eu ver qual foi a piscina aqui que está no croc deixa eu ver 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 e foi 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 essa daqui ó essa aqui e aí 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 pegou aqui com alt né então você vê que a questão de repetição é na verdade não é uma repetição na verdade você aproveita elementos e você vai criando uma hierarquia uma hierarquia não uma continuidade visual nas suas peças por isso que quando eu coloco as nove o pessoal fala nossa tipo você né tipo as cores tudo casando uma conta exatamente por causa disso que eu uso essa técnica tá de repetição visual repetição não é você copiar o que tá em uma para colocar em outra da mesma forma mas você vê que os mesmos elementos eles vão se completando então por exemplo se eu comecei aqui com linha uma fonte mais desenhada com linhas mais curvas mas aqui eu não posso por exemplo colocar uma reta aqui aqui também eu não posso colocar uma reta porque é a a a marca dele o logotipo do cliente ele tem essa questão né de onda de fluidez que você quando você pula na piscina quando você vai para o mar ou quando você pula numa água faz aquele tipo um para aquela onda então tudo aqui tá remetendo a isso você tá entendendo agora onde eu quero chegar é essa é a questão a questão não é você fazer as coisas e falar a eu fiz porque eu achei que deveria ser assim não é assim você tem que fazer de acordo com a necessidade do teu cliente e também da questão visual da coisa né Isso é o importante. O importante é você manter aí a condição visual, aquela questão de você pegar e o observador saber o que ele está olhando e saber também de quem é o post, do que se trata. Então, o que eu vejo de designers que colocam, por exemplo, linhas curvas e depois vai reta e depois vai quadrangular, quadrado e depois vai... Tipo, não tem uma condição visual, não tem um... Isso fugiu a palavra agora, mas vocês sabem o que eu estou falando, tá? Então, não tem um padrão. Pronto, lembrei, não tem um padrão visual, né? Então, isso é muito importante. Vamos lá, continuando aqui. Eu vou pegar esta informação agora. Nós vamos colocar aqui exatamente. E vamos usar a repetição novamente deste efeito aqui, para poder destacar as informações lá em cima, né? E aqui nós vamos dar ênfase. Vamos repetir também embaixo, tá? Então, você vê que tudo é uma questão de padrão visual. Ali, ó, já tinha, né? Não sei para que eu peguei, mas tudo bem. Aqui selecionou L para alinhar pela esquerda. Muito bem aqui. Nem sempre as coisas que se colocam na sua arte vai funcionar de primeira, tá? Aqui eu vou colocar na sombra para ver se vai funcionar, tá bom? Aqui eu vou dar dois cliques só para suavizar aqui e suavizar aqui também. Nem sempre funciona. Então, a questão é você testar, você ver se vai funcionar a peça, né? Se vai funcionar a questão de visual mesmo, né? Aqui não, não vai funcionar. Eu tinha colocado outra coisa aqui no croquis, mas eu acho que não iria funcionar isso daí. Então, nós vamos partir aqui para essa fonte aqui. Vamos lá. Só falta... Só falta... Criando novamente uma condição tipográfica, uma hierarquia de tipografia, né? Ok. Ctrl G, centralizou. Vamos só diminuir um pouquinho aqui. Aqui eu vou fazer agora uma chamadinha. Vocês devem estar ouvindo o trem aí passando, né? Tem um trem agora aqui perto de casa. Fazer a setinha aqui. Fiz com a Pentoo o mesmo. Diminuir para não ter tanta ênfase assim. Mas, ela está aqui. Está apontando para a piscina. Ok? Então, eu tenho... Não sei se funcionou isso daqui. Vamos testar se vai funcionar uma outra coisinha aqui. Vamos juntar esse com esse. Vamos manter o branco aqui. Talvez não funcionou a questão da sombra. Acho que chamou a atenção demais. E aqui eu vou fazer alguns pingos de... Aqueles pingos de chamar a atenção para algo, né? Que ele tem... Ok. Seleção. Foi. Pintou. 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 Talvez já tenha que trocar de mouse. Ok. Beleza. Só falta você nesta piscina. Destacar só um pouquinho mais esta informação. Muito bem. Próxima peça. Inserir página pós, né? Vamos ver qual que está no croque aqui agora. É esta daqui. Que piscina, hein? Isso aqui é real, gente. Isso aqui foi o meu cliente que fez. Linda, hein? Caramba. Muito bem. Esta daqui eu vou usar a questão do modo de mesclagem. Utilizando aqui a cor. Porque esta aqui eu não quero muito destaque, assim, um destaque, mais nitidez na foto. Eu quero com o modo de mesclagem, no multiplicar. Vamos duplicar isto daqui. Vamos passar aqui. Esta aqui é não importa. Vamos aproximar. Não importa o... Tamanho. Não importa o tamanho. Nós fazemos a piscina ideal para você. Esta aqui nós vamos deixar alinhados pelo post aqui, tá? Acho que só um pouquinho mais para cá. Por causa exatamente da condição da piscina aqui. Aqui eu vou deixar o logotipo. Você vê que nem sempre vai funcionar as coisas. Eu estou tentando fazer aqui algum esquema legal, mas eu não sei se vai funcionar. Então, não fique decepcionado com você mesmo se alguma coisa que você está criando não funcionar de primeira. Aqui não foi nada ensaiado. Eu estou fazendo aqui exatamente para o cliente e vocês estão acompanhando aí todo o processo. Então, deixa eu duplicar isto aqui, virar aqui, tudo bonito. Vamos ver se funciona. Se não funcionar, a gente tira. Funcionou perfeitamente. Então, próximo post. Vamos lá. Renomear... Opa, renomear a página, André. Inserir página aposta. Se você está gostando... Deixa eu salvar. Se você está gostando, não deixe de deixar o seu like aí, tá? Deixe o seu like e também participe do grupo. Nosso grupo lá no Facebook. Os Designeiros BR. Tá bom? Já estamos chegando aí a 8 mil membros. O que é que isso está fazendo aqui, gente? Pronto. 8 mil membros. Então, é importantíssimo que você faça parte lá também no nosso grupo. Muita coisa exclusiva. Muitos designeiros postando seus trabalhos, postando dicas, tutoriais. Está muito bacana, gente. Você tem que fazer parte. Ctrl-I para importar. Vamos lá. O que está aqui agora? O que é que está aqui? Então, é importantíssimo você fazer parte do nosso grupo, tá? Vai ser uma grande alegria para nós ter você com a gente. Ok? Essa aqui eu acho que é a última foto com a piscina real aqui do cliente. Deixar mais aqui. Deixar mais aqui. Aqui nós vamos duplicar e nós vamos apagar. Opa! Nós vamos apagar aqui o piscina. E vamos deixar aqui o piscina. Sempre você vê que eu destaco a palavra piscina. Sempre, sempre, sempre. Então, ter uma piscina... Uma pussuna... Ter uma piscina não custa tanto. E se você for ver em questão de sonho... Realmente, não custa. Não custa tanto você ter uma piscina. Vamos lá na página 2. Pegar o mesmo efeito. Então, você vê novamente que eu estou usando a questão da repetição. Olha só. Só que esse efeito aqui não pode prejudicar a imagem principal, tá, pessoal? Não pode de maneira nenhuma, tá? Aqui nós vamos usar... O mesmo efeitozinho de... Aquele splashzinho, né? Só que agora... A questão da repetição não vai ser na piscina. Vai ser na frase da publicação aqui. Vamos selecionar tudo aqui, ó. E tirar também a borda. Ok, maravilha. Vamos colocar a marca aqui. E nós vamos só dar continuidade... A questão aqui, ó. Vamos ver se fica bom... Opa, vamos ver se fica bom. Ok, ok. E ok. Selecionou. Foi. Tal, tal, tal. Não ficou bom. Não gostei do efeito. Então, vou duplicar esse efeito aqui pra ver se vai dar certo. Aqui, novamente, eu vou enfatizar os whatsapps, endereço de e-mail e o site. E aqui, eu vou também subir aqui o logotipo. Vamos colocar aqui pra cá. Colocar esse aqui, o logotipo aqui no canto. Vamos subir um pouco mais essa questão aqui, ó. E aqui, eu vou fazer uns efeitos de onda. Fechou. Fecha aqui. E aqui também, eu vou fazer uns efeitos de onda pra ver se funciona. Tem que ver se funciona. Se não funcionar, a gente tira. Ok, unir os dois aqui. F12. Vamos aumentar aqui para 3. Aqui, aqui redondinho. E aqui, nesse efeito estilo de linha aqui, vamos colocar pontilhado. Vamos já trocar também a cor aqui, pra branco. Vamos ver se vai funcionar na peça aqui. Talvez, só tenha funcionado a parte superior. Então, vamos tirar aqui. Eu tenho que ajeitar. Esse negócio ficou feio demais. Mais pontilhadinho. E aqui, nós vamos acertar essa... Opa! Vamos acertar essa linha aqui, ó. Podemos também fazer um efeito de... Quase que a mesma coisa que o logo. Podemos. Umas gotinhas assim. Opa! Umas gotinhas assim. Que eu vou acertar novamente depois. Diminuir aqui. Deixa eu acertar essa... Essa gota aqui. E aqui. Fazer um novo ponto. Misericórnio. Isso ficou horrível isso aqui. Vamos fazer uma outra aqui. Fazer com um pouco mais de cuidado. Pra ela ficar bonitinha. Vamos unir esses dois objetos aqui. Agora eu preciso pegar o mesmo efeito aqui, né? Então, a gente pode fazer o quê? Eu vim aqui em editar. Copiar propriedades de... Aqui no nosso caso. A caneta de contorno. Contorno preenchimento. Preenchimento não. Só o contorno, né? Vamos copiar desse daqui, ó. Pronto. Muito bem. Eu não sei ainda se funcionou isso daqui, gente. Eu acho que não funcionou, viu? Quis fazer um lero lero, mas acho que só a imagem já diz tudo, né? Só a imagem já diz tudo. Fora aqui, eu também tenho que centralizar esse conteúdo. Exatamente pra criar um equilíbrio lá em cima. Muito bem. Foi. E foi aqui. Beleza. Tá aí, ó. Show de bola. Ok. Próxima sétima. Seria página após. Control e... Agora vai ser... Opa! Vai ser só as imagens. Resigno piscinas. Aqui. Aqui vai ser o... Hora do... T-BOOM! T-BOOM! Acho que o T-BOOM aqui não deu certo, não. Hora daquele mergulho. Hora... Hora... Vamos aqui, ó. Hora daquele... Então, eu criei aqui um triângulo, né? Na chamada, né? Hora daquele mergulho. Hora daquele mergulho. Hora daquele mergulho. Ele não foi escolhido à toa, porque ele cria um contraste, né? Cria um contraste aí com esse azul mais clarinho, né? E aqui, vamos selecionar os três e nós vamos colocar um pouquinho... Vamos primeiro agrupar, né? Se não agrupar, não dá certo. Vamos colocar um pouquinho para cima, pegar esse aqui de baixo. Nós vamos jogar este efeito aqui, ó. Exatamente para destacar a informação, né? Muita gente usa questão de contorno para destaque, ou aquelas sombras que ficam horríveis, né? Às vezes, uma simples duplicata aqui do texto e uma cor mais escura embaixo já resolve o nosso problema. Aqui nós vamos usar a questão da repetição... Aqui das gotinhas, né? Vamos usar aqui uma. Só que nessa nós vamos criar um pouquinho de contraste de tamanho, tá? Então, você veja bem. Veja que eu usei o mesmo elemento, só que agora eu criei um contraste de tamanho. Então, já ficou diferente da outra peça. Olha só que bacana. Nós só vamos fazer um desenho simples aqui. Novamente falando da questão aí do curvo, né? Que a marca, ela exige isso, né? Que a gente use esse tipo de elemento. Então, esse aqui eu não vou enfatizar telefone e nem nada disso. Só apenas... Talvez na... Na descrição do post, né? A gente enfatiza isso daí. Vamos ver se a pessoa está amando dar aquele mergulho gostoso na piscina. A criança aqui, no caso, né? Então, nada melhor que uns coraçõezinhos para representar isso. Muito bem. Próximo. Opa! Penúltimo post. Seria aqui. Ctrl I. Tem uma aqui do croquet que é a moça aqui. 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 Beleza. Nós vamos deixar o bra... É importante aqui, neste caso, deixar os braços dela. Quanto mais aparecer a mão aqui, vai ser melhor. Tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não cortar informações que possam ser relevantes para o entendimento da cena. Tá? Aqui eu vou jogar um efeito de... Como é que fala? Transparência. Tá bom? Às vezes a gente tem que usar esses recursos aí. Olha só. Que efeito de profundidade bacana que deu na imagem. E aqui, com conta gotas, eu vou pegar a cor mais clarinha e vou jogar aqui, ó. Então, você perceba que criou um efeito visual super interessante e que não demandou aí trabalho quase que nenhum. Tá? Essa daqui vai ser com a cor alterada, exatamente para criar o contraste no fundo. Aqui tá. Você merece um fim de semana. Você merece um fim de semana assim. As frases, é bom, é bom você casar com a imagem que você está retratando ali, que você está trabalhando, tá? Que nem uma frase aqui. Ah, você... A sua piscina é pelo menor preço. Com a mulher aqui relaxando, pô. Né? É bom você casar a frase, a chamada, a frase, com o tema, né? Com, no caso aqui, a mulher relaxando, pô. Então, nem sempre a propaganda, ela tem que ser vender, vender, vender. Tipo... Fiquei parecendo um botínio agora. Nem sempre a propaganda, nem sempre é vender, 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 vender. Nem sempre, tá bom? Às vezes você, por uma chamada dessa, você atinge melhor o público-alvo do que você colocar aqui. Tenha a sua piscina em 12 vezes sem juros, ou em 24 vezes sem juros, entendeu? Então, é muito importante isso daí. Então, nós temos aqui agora a marca. E esse aqui eu vou enfatizar o site. Aqui no cantinho. Prontinho. Muito bem. Aqui eu vou fazer o quê? Opa! Aqui eu vou usar uma forma pronta, que eu acho que está em formas básicas. Nós vamos usar aqui o coraçãozinho. Quem não ama, quem não ama ficar assim, relaxando, num fim de semana. Não, vamos falar a verdade, né, pessoal? Quem não ama, né? Então, vai casar muito bem esses coraçõezinhos aqui na peça. Então, sempre tem que ter uma linha de raciocínio para você se comunicar. Se comunicar com o seu público-alvo, com o público-alvo do seu cliente. Não é nada feito, adeus dará. Eu vou colocar aqui porque eu acho que vai ficar bom, não. Às vezes, o seu achar é diferente do que o teu público-alvo ou o que o público-alvo do teu cliente acha. Então, é importantíssimo você saber o que você está fazendo. É super importante isso. Aqui eu vou tentar fazer um negócio aqui. Vou só fazer até aqui no meio. Eu vou pegar. Esses efeitos assim a gente faz, por quê? Para preencher, dar preenchimento, né? Aqui eu vou eliminar esse ponto aqui. O de cima ali eu não preciso porque eu não vou usar. É questão de preenchimento. Às vezes, um negocinho assim encaixa bem na cena. Não é que ele tem uma representatividade, mas olha só como encaixou legal na cena essa mini bolinha aqui. Vamos dizer assim. Eu espero que você esteja pegando muita coisa que eu faço, que eu uso, para suas peças, tá? Tipo, esse tutorial foi mais para mostrar o meu processo de criação ou de processo assim que eu uso para ganhar produtividade e agilidade. Eu já estou demorando um pouco mais porque eu estou explicando, mas eu faria um pouco mais rápido ainda, tá? Inserir página após. Vamos para o nosso último post. Espero que você esteja gostando também, tá? Não sei quanto tempo está dando. Deixa eu ver aqui no... 49 minutos para fazer... Eu não terminei, né? Vamos só... Vamos lá... Acho que é esse daqui que estava. Esse daqui vai acontecer um negócio um pouco diferente, que eu vou ter que usar o quê? Vou ter que usar algum efeito aqui para destacar a fonte, né? Então, a gente pode jogar aqui uma forma... Porque se eu colocasse um círculo ou alguma coisa, talvez perderia a característica, tá? Então, nós vamos colocar aqui... Vocês vão aprender aqui um efeito bem bacaninha. Que, às vezes, é só a gente usar um pouquinho a cabeça que a gente consegue um negócio bastante interessante. Aqui eu vou pintar aqui. Esse daqui eu vou curvar um pouquinho para cá. E eu vou pintar um pouquinho mais de claro. Olha que efeito que bacana que já deu. Só que eu vou usar a transparência normal. Olha só que efeito bacana que deu na imagem aqui, ó. Legal, né? Aqui tá. Opa! Chama os... Chama os... Amigos... Para a diversão. Diversão. E o logo vai ser exatamente posto aqui. Esse também eu não vou enfatizar o site, nem e-mail, nem nada. Nem todo posto enfatiza propaganda. Vou voltar a frisar isso. Nem todo posto enfatiza propaganda. Tem postos que é só para interação, só para enobrecimento de alguma situação, alguma coisa assim. E olha só. Com simples... Simples formas aqui, resolvemos mais uma questão. Aqui a gente pode dar uma diminuída para o texto respirar, tá? Dar uma respiradinha aí na forma que nós encaixamos o texto. Ok, ok, ok. Aqui, beleza. Ótimo! 9 posts em 52 minutos. Salvar. Agora vem a questão. Nós vamos exportar essas imagens, tá? Exportar aí para a rede social. Vamos colocar aqui. Vou só exportar a primeira aqui. Não vou exportar todas. Arquivo, exportar para a web. Estão gostando do áudio desse microfone? É um microfone novo aí que eu investi para o canal. Agora eu posso monitorar o áudio, tudo bonitinho aqui. Eu comprei também um gravador digital, tá? Vamos lá. Então, vê se está bom o áudio aí. Se ficou legal. Muito bem. Mil por mil pixels. Aqui vamos manter o tamanho dessa imagem, tá? Aqui, transparência. Nós podemos tirar porque não há nada transparente aqui. Tá bom? Aqui a gente pode dar um zoom aqui para a gente ver como é que está ficando. Ok. Vamos lá. Vamos conferir aqui. Deu 1.19. 1.19. Tem que estar abaixo de 1 MB essa imagem. E deu 1.19. Tem duas opções. Eu gosto muito de usar a opção de tamanho. Reduzir o tamanho, tá? Então, ó. 900 não deu. Então, vamos ver. 850 pixels. Continuando aqui com 96, tá? 850 pixels deu certo. Beleza? Então, vamos trabalhar exatamente com essa proporção aqui. 850 por 850 na hora da exportação. Vamos lá. Se a gente manter um tamanho aqui. Olha só o que aconteceu. Foi para o Mega 19. Então, vamos manter a proporção de 850 por 850. Muita gente tem errado nisso. Porque quando você mantém um tamanho, você mantém um tamanho lá do documento. Então, se você mantém a proporção, ele modifica a proporção aqui. E ele abaixou aqui os KBs, tá? Os Megas. Tá? Agora é 935. Não vamos ter problema nenhum na hora de publicar. Eu vou até criar uma pasta na área de trabalho mesmo. É Posts Designer. Pronto. Ok. Vamos lá aqui. 01. Agora, é só nós nos atentarmos nessa questão, tá? Vamos lá. Quanto é que ficou essa daqui, ó? Foi por pouco. Vamos lá, então. 900. Com certeza, ele já vai resolver o nosso problema aqui, ó. 950. Pronto. 950. Foi legal. Foi bacana. 02. Próximo. Exportar para a web. Eu vou deixar até com 950, que eu já sei que vai dar certo. Essa resolução tá excelente. Excelente para as redes sociais. Não vai ter aquele problema de distorcer, de ficar aquela coisa feia pra caramba. É sem resolução, tá? Porque o Facebook, quando ele recebe uma imagem maior do que um Mega, ele tende a compactar isso. Porque a pessoa vai abrir em dispositivo móvel, em celular, em tablet. Esse aqui já deu bem menos, ó. Tá vendo? Então, esse aqui vai sem problema nenhum. Então, a pessoa vai abrir em tablet, em smartphone, vai usar em 3G. Então, o Facebook automaticamente compacta isso pra menos de um Mega. Se tem uma imagem maior que um Mega, consequentemente aí, fica... Opa, eu exportei essa aqui. Opa, já exportei essa. Tô viajando aqui. Automaticamente, o Facebook, ele já... Ele faz essa compactação aí. Então, fica ruim, fica feia a imagem. Se você já exporta com menos de um Mega, já alivia a barra do Facebook. Ele não vai ter esse trabalho de diminuir os Megas, né? Vamos ver quanto é que deu essa daqui. Essa aqui vai ter que diminuir pra 950 também. Beleza. Opa, 950 não deu? 940, então. Então, essa aqui é o segredo da chave de sucesso. 6, 7... Esse aqui é 6, né? 7... Nunca no Ctrl E, tá? Sempre aqui, ó. Pra exportar pra redes sociais, exporta pra web. 950. Vamos lá. Esse aqui vai dar uns 800. Ô, louco! É que a imagem também tá em alta, né? 800... É, 780 pixels. Muito bem. 08. Eu acho que eu errei na conta. Eu acho que eu errei na conta. Vamos lá, então. Esse aqui a gente tinha dado 780, né? Pra dar menos de 1 Mega. Isso. Onde que eu errei aqui, gente? Me ajudem. Ah, tá. Eita danou-se. Então, vamos trocar, então. Essa daqui, então, vai ser a 4. Sem problema nenhum. Essa aqui ficou ótima. Então, essa seja a 4. Eu exportei duas vezes, né? E essa aqui será a 9. Exportar para web. Vamos dar uma olhada aqui no tamanho da imagem. Por um negocinho. Então, esse aqui, 980, já vai resolver o nosso problema. Não resolveu. 950. Tem importância. Dá um pouquinho de trabalho fazer isso? Claro que dá. Mas você não vai ter dor de cabeça na hora de exportar isso para o Facebook, né? Eu vou abrir aqui agora uma nova imagem. Um novo palco aqui, uma nova folha. E eu vou importar aquelas 9 imagens que a gente acabou de fazer, ó. Importar as 9 imagens. Vamos pegar bem no cantinho aqui. 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 Aqui e aqui. Beleza. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer 9 Power Clips, tá? Tudo é proporcional. Beleza? Muito bem. E eu vou jogar agora todas as imagens dentro desse Power Clip. Cada Power Clip, né? Vem aqui. Sempre com o Alt, tá? O Alt, ele ajuda bastante nessa questão de você não precisar entrar dentro do Power Clip para ajustar a imagem. Foi até bacana que deu um contraste ali. Essa daqui eu tenho errado. Vamos lá. agora eu tenho essa daqui. Esse aqui vocês já viram eu fazendo, eu postando, né? As artes desse jeito aqui. Chama bastante atenção você postar campanhas completas assim, 9 quadradinhos. Fica bem show. e você também consegue conferir as informações, né? O tipo ah, se está funcionando legal os posts se está tudo com uma relação visual bacana e você vê aí, ó que está que está bem ficou bem bacana bem legal. Vamos exportar isso aqui também para a web Aqui vamos colocar 950 pixels para não perder nada de resolução 900 pixels Será? 850 Eita, mas hoje está difícil, hein? 840 Eita 820 Uh, chegou perto, hein? Mas, vamos lá 999 pixels Vou colocar como apresentação Já escrevi acho que tudo errado ali mas tudo bem Muito bem Olha aí As nove peças num único tutorial Uh, rapaz cansei Bom, espero que vocês tenham gostado Tá bom? Dos ensinamentos O mais importante é vocês assimilarem os ensinamentos Assimilarem Opa, foi uma errada aqui, né? O mais importante é vocês assimilarem os ensinamentos nas peças de vocês Isso que é importante Vocês têm que pegar e ver como eu faço como eu produzo e tentar fazer a mesma coisa em outros tipos de mídia de mídia que eu digo é outros tipos de segmentos ou até mesmo com o cliente de vocês essa questão de hierarquia de tipos de tipografia repetição cores tudo isso tem que se encaixar de uma forma perfeita de uma forma que siga um padrão visual beleza? Então é isso aí gente muito obrigado por ter assistido esse vídeo se gostou deixa seu like foi uma verdadeira aula e espero que vocês tenham gostado até a próxima aquele abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri